Música 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 Boa volta para a quadriculada Ei Piloto Vamos lá Música Olha que beleza de plantas selecionadas Vem pra cá É abacaxi de barataízes Olha que beleza de fruta selecionada É abacaxi Doce parece que tem mel Vem pra cá pra senhora comprar abacaxi Vem pra cá pra senhora ver que beleza Vem cá meu senhor É o senhor aí É o senhor mesmo Música PELOF 1 PELOF PELOF Uma volta É briga de cachorro grande, seu caldo Categoria da 5 Agradecer aí o trio da minha marca Agradecer a gente no céu Perfeito no céu, perfeito no céu Agradecer a gente no céu